Cuidado com o cotinho, não dá chaveira Olha o descaso com o turista Todo mundo esperando a guarda marítima Porque nós só podemos atracar Com a guarda marítima Aqui, a guarda marítima não tem barco Não tem lancha Não tem rádio, não tem nada É o maior descaso isso aí